Agora eu quero falar com você que quer ter uma academia aí, no conforto da sua casa. Monte seu fitness center aqui com a Fit4Store, tem toda a assessoria, assistência, manutenção e as melhores marcas do fitness. Você pode até procurar, mas você só vai encontrar o Olympus e Reebok aqui, nas melhores marcas do fitness, Fit4Store, com este aparelho aqui, por exemplo, da Bioforce. Olha, fantástico, de alto padrão, muito bom. Você consegue fazer até 120 exercícios em um único aparelho. Então venha correndo até aqui, eu tenho certeza que você vai se surpreender com as melhores marcas. Aqui essa bicicleta da Olympus, essa esteira aqui da Olympus, quer dizer, é diferenciado de alto padrão, a melhor marca com certeza. Também, olha só, essa bicicleta da Reebok, tudo você encontra aqui com alta qualidade. Venha correndo na Fit4Store, que fica na Getúlio Vargas 1368. O telefone é o 32457339. Você vai se surpreender. O atendimento é diferenciado e os produtos são as melhores e as melhores marcas do fitness, Fit4Store.